Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele e antes de fazer a nossa atividade, nós vamos cantar e dançar uma canção. Estão preparados? Vamos lá? Toma a cabeça, mão na senhora, um vai na frente, o ombro atrás, agora ninguém quer se mexer, não está lá. Rodando, rodando, braços esticados, não pode parar, não ir rodando, eu quero saber quem consegue ficar parado. A gente vai ter que rodar, roda, roda no lugar, ninguém aqui pode sair, eu vou contar pra terminar, um, dois, três, estacar. Toma a cabeça, mão na senhora, um pé na frente, o ombro atrás, agora ninguém quer se mexer, não está lá. Toma a cabeça, mão na senhora, um pé na frente, o ombro atrás, agora ninguém quer se mexer, não está lá. E agora vamos participar de uma história? O pato, o retrato e o sapato. O pato ia tirar retrato, tinha de ficar bonitão, isso era um fato, então procurou um enfeite pelo mato e acabou encontrando um sapato. Um pé só, coitado do pato, mas teve uma ideia no ato, chegou na praça e fez pose pro retrato. Um pé na frente do outro, pra esconder o que não tinha sapato. Mas na hora que a foto começou, o pato se desequilibrou, torceu o corpo, mas não adiantou, e de cara no chão, aterrissou. Mas que surpresa do moço quando viu a foto que revelou, pois a foto mais engraçada, aquela que ele tirou. E bichos de todo lado vinham ver a tal foto do pato, de sapato, e logo riram no ato. Mas acham que o pato ligou? Bem no final, o sapato se conformou, pois a pata adorou, e no fim, com ele se casou. Fim da história.